As organizações ambientalistas da Europa, até ao fim do mês, está em curso uma petição que quer que a União Europeia acabe com a morte de tubarões e o comércio das barbatanas. Catarina Canelas diz-nos do que se trata. Boa noite, Catarina. Boa noite, Judite. Esta petição surge porque a União Europeia é um dos principais exportadores de barbatana de tubarão do planeta. Finning, como é designado, é uma prática brutal utilizada na pesca em alto mar, significa que cada animal é morto para que lhe sejam cortadas as barbatanas, para depois serem vendidas no mercado asiático a preços elevadíssimos, onde são utilizadas sobretudo na comida, nomeadamente em sopa. Há até a crença de que são um elixir da juventude e da energia vital do organismo. As barbatanas de tubarão são um dos produtos da fauna marinha mais caros do mundo e Portugal é um dos que mais as vende. Todos os anos calcula-se que pelo menos 73 milhões de tubarões sejam capturados com esta finalidade. São, ao mesmo tempo, os animais mais temidos e também dos mais ameaçados nos oceanos, vítimas da prática de finning. O fenómeno chamado finning é de facto uma barbaridade, porque estamos a falar de tirar o animal vivo da água, arrancar-lhe as barbatanas e mandar a carcaça, ainda viva muitas vezes, para dentro da água. Morrem ou de choque hipovulâmico, que é o termo técnico para perder o sangue todo, da demorragia, ou morrem por asfixia, porque sem barbatanas não conseguem nadar, não conseguem fazer o oxigênio passar da água para as branquias, não conseguem respirar. A União Europeia é um dos maiores exportadores de barbatanas e Portugal está entre os três países da Europa que mais tubarões captura. Os tubarões são peixes, mas a esmagadora maioria das espécies, particularmente as maiores, as mais corpulentas, como as tintureiras, os tubarões azuis, os anequins, etc., o famoso tubarão branco e todos esses, têm uma forma de se reproduzirem que é muito mais semelhante aos mamíferos do que dos peixes. Estamos a falar de bichos que têm meia dúzia de crias, às vezes. E é por esse motivo que quando são capturados pela pesca comercial, em muito pouco tempo os números vêm abaixo de forma abrupta. Para travar este crime surge em 2020 a petição Stop Finning, Stop the Trade, que conta já com mais de um milhão de assinaturas. Como você disse, o trabalho duro está agora a começar. Nós apresentaremos isso à Comissão Europeia, que depois apresentaremos ao Parlamento Europeu, e depois eles têm três meses para decidir como vamos atingir. Sea Shepherd Global, nosso capitão, vai executar isso com um monte de advogados, e nós vamos fazer o nosso objetivo para tentar garantir que, provavelmente, possamos um banho no trade e no fingo de assinaturas. Um oceano sem tubarões significa que todo o ecossistema entraria em desequilíbrio e o caos seria absoluto. O fato da questão é que, mesmo se você não importa os peixes, pense sobre a sua família, pense sobre as gerações futuras, porque, como já falamos antes, se os peixes são desfazados, eles não irão afetar, mas, finalmente, serão desfazados. Um comércio sangrante, um crime com consequências devastadoras, muito provocado por um capricho asiático.